A agulha Spring ou Clover, qual que é a melhor? Bora desenrolar? Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou a Ju aqui da Ju Quem Fez e nesse vídeo a gente vai fazer uma batalha de agulhas. Pra quem daqui a um tempo sabe que a gente tem esse quadro que chama Desenrolando em que eu faço resenha pra vocês tanto de fios quanto de agulhas pra gente conseguir entender qual que é o real custo-benefício de cada um. Nesse vídeo aqui eu vou fazer essa batalha de agulhas que foi algo que vocês me pediram lá no Instagram pra comparar tanto as agulhas Spring quanto as agulhas Clover pra gente entender qual que é a melhor. Será que uma é melhor do que a outra? Vocês sabem que eu sempre falo que tudo depende e nesse vídeo eu quero explicar pra vocês, tintim por tintim, fazer a comparação pra vocês com os critérios de avaliação que a gente usa aqui no Desenrolando mas aproveitando pra comparar as duas marcas pra te mostrar qual que é o custo-benefício de cada uma delas. Então, vamos lá! Antes de tudo, pra quem não tá entendendo nada, eu vou explicar um pouquinho do porquê essas agulhas são tão faladas por aí. Gente, essas agulhas são ergonômicas, por isso elas têm um valor um pouco mais alto. A gente já vai chegar nessa parte. E o que torna elas especiais também, por isso, é que elas são importadas. A Clover, ela é uma agulha japonesa, ela tem essa carinha aqui. E a Prim, ela é uma agulha alemã. Vocês já estão vendo que elas são bem diferentes, né? Aqui no Brasil, a gente tem alguns armarinhos que vendem as agulhas Prim. Não é todo mundo que tem, mas é um pouquinho mais fácil de achar a Clover porque a distribuidora aqui no Brasil é a Círculo. Então, se o seu armarinho vem de Círculo, provavelmente eles vão ter as agulhas Clover também. Dá pra gente comparar essas agulhas? Por isso, então, elas são importadas. As duas são dessa categoria ergonômica e as duas são de plástico. Aliás, a Clover, a partir da numeração 6, né? Da 6 pra baixo, ela é de metal, tá? Então, eu vou avaliar aqui com vocês só da 7 pra cima, porque aí são as de plástico. Eu tenho aqui algumas numerações pra conseguir mostrar melhor pra vocês, mas a gente vai seguir os critérios do desenrolando. São 5 critérios e a gente vai passar um por um pra entender melhor. Primeiro critério pras agulhas é design. Vamos comparar e entender as diferenças aí de aparência de cada uma. Vou pegar a número 8 de cada uma pra vocês. Ó, aqui eu tenho a número 7, que é essa aqui, e a número 8 da Clover. Então, cada numeração tem uma cor diferente, tá? Essa é 7, essa é 8. E tem a da Prim, a número 4, a número 8 e a número 10, pra gente comparar. Também, cada numeração tem uma corzinha diferente. Como eu tenho a 8 das duas marcas, a gente vai comparar as duas, que vai ficar melhor pra entender as diferenças. Vamos uma de cada vez. A da Clover, primeiramente. A gente consegue ver que ela é uma agulha menorzinha, né? Mais compacta, vamos dizer assim. Ela tem a cabeça aqui do gancho mais pontudinha também, menorzinha. Ela tem uma cor acinzentada, tá? Não estranha. Ela tem uma corzinha assim. O cabo é todo emborrachado. Tem essa parte aqui mais reta, que é mais altinho. É isso, é um cabo emborrachado meio posquinho, assim que é a agulha clove. Já a Prim, gente, olha só. Ela tem um cabo emborrachado que é contínuo, tá? Aqui a gente tem essa travinha, uma divisória bem clara entre a parte de plástico. Nessa daqui, o cabo é todo contínuo e ela tem esse design meio diferentão, né? Esses pedaços aqui, branquinhos, eles são de plástico. A parte verde é de borracha também, emborrachado. E a cabeça da agulha da Prim, do gancho, gente, é super pontuda e super grande. Cês tão vendo? Ela é bem diferentona. Ó, vou colocar as duas aqui, uma do lado da outra pra vocês verem. Tá vendo? A cabeça da Prim, ela é toda branquinha, tá? Cês tão vendo que é diferente a cor. O gancho é bem mais comprido e ela é bem maior. E o cabo também, ó, vou deixar as duas niveladas aqui embaixo, o cabo da Prim é bem mais comprido, tá vendo? Uns dois centímetros mais comprido que a da Clover. Então, essas são as principais diferenças do design dessas duas agulhas. Ah, além disso, como eu falei pra vocês, a Clover dá seis pra baixo, seis milímetros. Ela é de metal. A Prim não, ela é toda de plástico, tanto que eu tenho aqui a número quatro, ó, bem fininha, bem compridona, tá vendo? E ela é de plástico também. A gente já fala sobre isso. O segundo critério aqui do desenrolando é acabamento. Como é que é o acabamento dessas duas agulhas? Será que tem algum pedacinho de plástico que machuca a gente? Será que o corpo emborrachado sai? Vamos ver. Gente, o acabamento das duas é realmente assim, impecável, é muito bom. Uma coisa que acontece muito com agulha de plástico é ficar aquela divisória aqui, sabe? Aquela coisa mais alta do plástico. E isso arranha muito o dedo, machuca muito enquanto a gente crocheta por causa do atrito. Você pode acabar ficando com bolha, é muito chato. No caso dessas duas, isso não acontece. É muito bom o acabamento, ela é toda impecável. Sobre o cabo. Cabo emborrachado da Clover até hoje não saiu comigo. Já uso ela há mais de um ano, tá? Essas duas eu já uso há mais de um ano. E nunca saiu. Tem algumas agulhas, né, de cabo emborrachado, principalmente quando é de metal, que é um saco, eu detesto quando isso acontece, não sei vocês. Mas ela fica saindo, sabe? A borracha, ela vai escorregando. Quando você vê, tá aquele negócio mole aqui, saindo, você já tá toda... Te atrapalha muito na hora de crochetar. Isso não acontece com nenhuma das duas, tá? Então pode ficar tranquila. Não tem muito pra falar sobre o acabamento dessas agulhas, porque eles são impecáveis. Então assim, é isso que eu posso dizer. Uma coisa que eu acho que dá pra dizer, eu não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas vocês estão vendo que a Clover, a parte de plástico, ela é bem brilhosa. A da Prim é mais fosca. Não sei se vai dar pra ver isso no vídeo, mas algo que afeta bastante é isso aqui na hora de crochetar. Por que que isso afeta bastante? As duas agulhas escorregam muito bem nos fios, tá? Eu uso fio de malha, vocês sabem. Não usa essas agulhas pra crochetar fios mais secos, porque, gente, não deixam de ser agulhas de plástico. A gente tem que ter isso em consideração. Se você tá crochetando um fio de malha mais seco e tá usando essas agulhas aqui, você tá correndo altos riscos de quebrar a tua agulha, porque plástico pode quebrar de qualquer forma, não é um metal. Então, eu não uso pra fios secos, pra um fio náutico mais seco. Eu uso pra fios que tenham um pouco de elasticidade, pra fio de malha mais macio. Então, toma cuidado com isso. E aí, essa questão dela ser mais brilhosa aqui, isso influencia muito, porque eu não sei o que que passaram nessa agulha, não sei o que que tem aqui, mas esse plástico aqui da Clover, ele escorrega muito no fio. Então, o fio desliza muito bem na agulha pra ter seus pontos. Não quer dizer que a da Prim também não deslize bem. Não, ela é ótima. Também desliza muito bem. Mas essa aqui é surreal quanto a isso. Já tinham me dito que ela é faca na manteiga e, realmente, ela desliza muito bem na agulha. É muito boa de usar. A Prim também é ótima. E algo que eu gosto muito da Prim é que esse gancho dela, ele é mais profundo aqui nas laterais, tá vendo? Então, o fio, ele não escorrega. O fio, você enganchou ali, ele continua. Ele não fica aquela coisa saindo toda hora. Já, se você estiver usando a Clover, o gancho dela, ó, é bem pequitinho, tá? Bem menorzinho. Então, leva isso em consideração se você estiver usando uma espessura bem grossa de fio. Sobre isso também, eu queria dizer algo importante de comparar as duas, os dois ganchos dessas agulhas. Por quê? O gancho da Prim, ele é maior e mais comprido e o da Clover é menorzinho. O que isso quer dizer? Que com a da Clover, o seu ponto vai ficar mais apertado e com a da Prim, o seu ponto vai ficar mais solto. Inclusive, a gente vê isso pela diferença de espessura entre os cabos. No vídeo não tá dando pra ver muito bem, mas a da Prim é um pouquinho mais grossa, mais espessa o cabo do que a da Clover. Isso também vai influenciar no tamanho do seu ponto. E aí já fica uma dica pra você que pode ser um fator de decisão pra te ajudar a escolher entre uma das duas, que é, se o seu ponto for muito apertadinho, você quiser aliviar a tensão do seu ponto, vai de Prim, porque como ela é maior, vai deixar o seu ponto com a tensão mais equilibrada. E se o seu ponto é muito solto, você pode ir na Clover, porque ela vai ajudar a ajustar a tensão do seu ponto e deixar ele mais apertadinho. Então, você pode usar a agulha a seu favor também, nesse caso. Isso também influencia, gente, pra você escolher a numeração da agulha, tá? Então, por exemplo, se o seu ponto é mais solto e você quer usar a Prim, eu recomendo que pra um fio que você usaria a 8, você use a 7. Deu pra entender? Eu sinto que a Prim, se a gente comparar com uma agulha de metal, vamos botar aí, que é mais ou menos o padrão do mercado, eu sinto que ela é um pouquinho maior e que a Clover é um pouquinho menor. Comparando com o tamanho 8 mesmo, padrão, tá? 8 milímetros. Então, por exemplo, se você quer comprar a número 8 da Clover e o seu ponto é apertado, eu recomendo que você compre a número 9, porque aí vai equivaler a 8 que você usa. Então, é isso. Se o seu ponto tem a tensão ali mais equilibrada, você pode ir na numeração certinha que você quer comprar. mas aproveita aí essas dicas pra te ajudar a entender melhor o seu ponto e pra comprar uma agulha que ajuste melhor essa tensão. Vamos, então, pro próximo critério do desenrolando, que é conforto. Como é crochetar com cada uma dessas agulhas? Olha, eu sou suspeita pra falar porque eu gosto muito das duas, tá? Essas aqui, inclusive, essa numeração 8 é a numeração que eu mais uso. Essas duas são as agulhas que eu mais uso. E aí, eu quero dizer o seguinte, isso daqui, gente, eu considero que é um instrumento de trabalho, tá? Isso daqui não é só uma agulhinha. O que eu quero dizer com isso? Se você é uma pessoa que tá começando no crochê, que ainda tá aprendendo, tá fazendo as primeiras peças, talvez que ainda nem venda, nem faça encomenda ou ainda tá com pouca encomenda, eu não acho que esse daqui seja material pra você porque elas são bem mais caras que uma agulha de metal padrão. até de uma agulha de metal com cabo emborrachado. Elas são mais caras porque, como eu falei, é um material importado, ergonômico, assim, gente, a tal da ergonomia delas faz toda a diferença. Vocês sabem que eu já trabalho com crochê há quatro anos e desde o comecinho por muito tempo eu só usava as agulhas padrão de metal, no máximo com cabo emborrachado, que era o que eu conseguia. E quando eu passei pra essas aqui, quando eu comecei a ter um volume maior de encomendas, ou quando eu comecei a passar muitas horas crochetando, desenvolvendo peça pra dar aula, eu comecei a sentir muitas dores nas mãos porque as agulhas tradicionais elas forçam um pouco mais a mão sim. Então, se você é uma pessoa que usa muita agulha que crocheta por muitas horas no dia, eu considero isso daqui como um instrumento de trabalho, como um investimento pra você. Afinal, o nosso maior e mais precioso instrumento de trabalho são as nossas mãos e se a gente desenvolve um LER, uma tendinite, algo assim, por conta do movimento repetitivo, por conta do material, das agulhas, se a gente começa a ficar com bolhas nas mãos, isso tudo faz a gente desgastar algo que é irrecuperável, que é a sua mão. Então, eu acho que é muito importante investir em ferramentas de trabalho que vão aumentar a sua qualidade de vida, que vão melhorar a sua qualidade de trabalho, sabe? Eu digo isso por experiência própria, porque quando eu comecei a tecer com esse tipo de agulha ergonômica, eu senti assim, gente, toda a diferença. É absurdo, assim, depois que você começa a crochetar com essas agulhas, você não quer mais outra. Você não quer mais pegar em agulha de metal, cabo emborrachado, o que seja, porque faz muita diferença ao crochetar, elas machucam muito menos à mão. Algo que eu esqueci de mencionar é que as duas são muito leves, muito, muito leves. Então, isso também ajuda essa coisa do acabamento, ser muito polido, ser bem impecável, também ajuda, evita atrito constante, então, sua mão não vai ficar cheia de calo, cheia de bolha, isso é super importante. Então, o conforto delas, realmente, assim, faz toda a diferença. A única coisa que eu tenho para comparar entre as duas, que eu acho que pode ser um fator de decisão para você que está em dúvida entre uma delas, é o seguinte, o cabo emborrachado. Se vocês perceberem, o cabo emborrachado da Prim, ele é assim, aqui é mais fino, aqui é mais grossinho e aqui é mais fino e aqui, ele é constante o tamanho. Beleza. Aqui em cima, aquilo que eu falei, ele é constante, não tem aquela trava aqui. A da Clover, se a gente perceber, ela é mais gordinha aqui em cima, mais fininha, né, reta aqui e aqui de lado, ela tem esse espaço reto e aqui mais gordinha. Além disso, ela tem a trava, tá? Tem a travinha aqui, essa divisão bem clara entre o plástico e a borracha. Isso daqui faz muita diferença em que momento? A gente sabe que tem aquelas duas formas mais tradicionais de segurar a agulha, não tem forma certa nem errada, cada uma segura da melhor forma que for pra você, mas tem duas mais comuns que a gente vê por aí, que é, segurar a agulha assim, tipo faca, né, então a gente vai crochetando assim, ou segurar a agulha tipo lápis, que a gente segura assim, fazendo mais assim com os dedinhos. Se você é uma pessoa que crocheta assim, segurando a agulha tipo faca, você vai gostar muito mais da Prim, porque ela não tem a trava aqui e a mão consegue abraçar muito melhor a agulha nessa posição, essa agulha aqui, tá? Então ela é ótima pra crochetar assim. Inclusive, se você sente dores nas mãos, eu recomendo que você teste segurar assim, principalmente se você trabalha com fio de malha, porque essa posição aqui ajuda a forçar muito menos as articulações dos dedos. A gente trabalha mais com o pulso, então alivia bastante. Principalmente se você faz cesto de crochê, cestão, peças maiores, esse jeito de segurar a agulha ajuda bastante a aliviar a tensão dos músculos. Então testa aí, depois me conta. Agora, se você é uma pessoa que gosta de crochetar assim, essa daqui vai ser melhor pra você, porque a travinha não vai te machucar, ó, se eu seguro essa agulha assim, a travinha sempre vai tá aqui assim, ó, fazendo atrito com o meu dedão. Isso já me gerou algumas bolinhas. Então, se você segura assim, já fica a dica. Agora, se você gosta de crochetar assim que nem lápis, a clovera é perfeita pra você, justamente porque aqui ela é mais retinha, então o seu dedão consegue apoiar bem, e aqui ela é mais gordinha assim, então a mão consegue abraçar melhor. Essas são as minhas considerações sobre essa parte do conforto. Eu crocheto das duas formas, eu gosto de alternar, porque eu também acho que alivia a tensão da mão, eu sinto menos dores assim, por isso eu gosto muito das duas. Eu vou fazendo dos dois jeitos, vai funcionando bem. Fica essa dica pra vocês. Vamos então ao próximo critério do desenrolando, que é durabilidade. Será que essas agulhas duram mesmo? Será que vale a pena o tempo? Então, já falei pra vocês que eu testo essas duas a pelo menos um ano. A Prim eu já tenho há dois anos e a Clover eu já tenho há um, tá? As duas, gente, estão impecáveis desde o dia que eu comprei. A Clover, a única consideração que eu tenho pra fazer é que ela dá uma manchadinha, por exemplo, eu tava crochetando com um fio mais escuro outro dia, com um fio preto ou com um fio vinho, e ela pega um pouco a cor aqui e no cabo também, nessa parte aqui do gancho, essa parte aqui de metal. Ela pega um pouco da cor da tintura do fio, mas conforme você vai crochetando outras coisas, sai e volta ao normal. É muito estranho, mas assim, não se assusta se acontecer, é normal. E a da Prince não acontece. É o que eu falei pra vocês, são agulhas de plástico, a gente não pode esquecer disso, então tem que ter alguns cuidados especiais, tá? Eu cuido muito bem das agulhas, eu não uso fios mais secos, fios mais grossos pra crochetar com elas, então até hoje elas estão aqui, ó, impecáveis, nunca quebraram, e também uma dica, na hora de você puxar o fio pra fazer o ponto, eu nunca puxo com o gancho, eu sempre puxo com o que? Essa parte aqui da agulha, então eu laço com o gancho, e na hora que eu tô puxando o fio, eu uso essa parte aqui do cabo pra puxar. Não sei se deu pra entender muito bem, em alguns vídeos de tutorial que tem aqui no canal, eu explico mais isso, eu mostro melhor, mas isso faz diferença, essas agulhas têm dourado muito. Já ouvi várias histórias de seguidoras, ai que dó, quebrando a Prim, muita gente, isso já aconteceu, às vezes cai no chão de mau jeito também, e quebra, ou a pessoa não sabia, usou num fio mais seco, quebrou aqui a pontinha, a Clover, eu nunca ouvi ninguém dizer que quebrou, pode ter acontecido, se aconteceu com você, comenta aqui pra gente saber, mas a Prim já ouvi que quebra bastante, então tem que tomar cuidado. Nada que uma cola não resolva, mas claro que vai ficar prejudicado depois, não o material. Então a durabilidade delas é muito boa, só tem que tomar esses cuidados pra não correr o risco de perder o material. Agora a gente vai entrar no último critério aqui do desenrolando, que é custo-benefício. Quanto é que custa essas belezinhas aqui? Será que vale a pena mesmo? Será que tá dentro do meu orçamento? Será que vale a pena? Vamos entender. Vamos comparar com as outras do mercado também. Como eu falei pra vocês, no nosso mercado de agulhas, hoje em dia, as mais especiais que a gente tem são essas aqui, dessa categoria de plástico, né gente? Tem outras também, mas tô comparando as de plástico. E aí, elas são um pouquinho mais caras mesmo. Vamos entender qual que é o valor delas. A Prim, ela custa, em média, varia aí o valor de R$50, R$55 até R$70, R$80 e poucos. É mais ou menos a média. Geralmente, quanto maior a numeração, mais cara fica a agulha. Então, essa daqui, 4mm, na época, foi há dois anos atrás. São agulhas importadas, então, quanto mais o dólar sobe, o valor delas aumenta também, tá? Tem que ter isso em mente. Então, quando eu comprei, eu lembro que essa de 4mm, eu paguei uns R$45, se eu não me engano. E as outras, acho que foi uns R$50, R$55. Hoje em dia, eu já acho elas mais a R$65, R$70, depende do site que você tá comprando. Então, esse é o valor delas de venda. Já a Clover, é um pouquinho mais cara. É um pouquinho mais cara, menina. A Clover, custa, em média, de R$85 até R$100. A média aí, é R$90, R$95, mas vai até R$100. Depende do lugar que você tá comprando. Quando eu adquiri essas aqui, eu acho que na época estavam em R$75, R$80. Só que agora, eu já vejo mais caro em alguns lugares. Por isso, gente, o material é importado. Quando o dólar sobe, a inflação, tudo aquilo, o valor aumenta. Não tem jeito. Então, assim, gente, é o material mais caro? É o material mais caro. Mas, tudo que eu falei isso aqui pra vocês, de tudo que eu falei, eu ainda considero que essas agulhas aqui são um material muito bom, é um investimento muito bom pra você que trabalha com crochê, pra você que crocheta por muito tempo, ou pra você que já tem tendinite, já tem tendência à dor nas articulações, artrite, enfim, elas aliviam muito. E elas, inclusive, eu não tenho nenhum problema de artrite, de tendinite, porque eu sempre cuidei. Então, e não tem nenhuma predisposição. então elas também te ajudam a prevenir esse tipo de coisa. É uma forma também de prevenir, de cuidar do seu instrumento de trabalho, que são as suas mãozinhas. Então, pra quem trabalha com crochê, não tô falando pra você que é iniciante. Se você é iniciante, você super pode começar com agulha de metal. Super funciona, eu comecei, fiquei muito tempo com agulha de metal padrão, aquela de 5 reais do armarinho, super funciona. Não é essa a questão. Isso daqui, como eu falei, é uma ferramenta de trabalho, é um investimento. Então, se você trabalha por muito tempo com crochê, se você crocheta muitas horas no dia, se você tem uma predisposição a alguma dessas doenças, a alguma dessas questões nas articulações, é um bom investimento sim. Então, eu considero que o custo-benefício delas é muito bom. Se você já tá de olho em alguma delas, compra uma primeiro. Não compra o jogo de uma vez se você não tá com grana pra investir. Calma, não precisa. Compra primeiro. o número que você mais usa, testa, vê se você gosta, vê se você se adapta, aí compra outro tamanho, entendeu? Vai assim, aos poucos. Não tem que sair comprando trocentos milhões de reais em agulha. Não, não tem necessidade. Mas, eu considero que elas têm um custo-benefício muito bom porque são as melhores opções que a gente tem no mercado, tem outras opções também que o valor é mais elevado. Não tem opções melhores num preço abaixo. por isso que eu acho que o custo-benefício delas é muito bom. Enfim, essas eram as considerações que eu tinha pra fazer pra vocês aqui nessa batalha de agulhas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, comenta aqui que eu vou adorar saber. E se ficou qualquer dúvida, fala aqui nos comentários também. Ah, também quero saber se você teve outro tipo de experiência com esses materiais, também conta pra gente aqui pra gente ficar sabendo, pra gente conseguir comparar as experiências, pra agregar mais na conversa, pra gente se precaver também, pra cuidar melhor dos nossos materiais. Então é isso. Muito obrigada por me assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal também pra não perder nenhum tutorial, nenhum vídeo novo. E um beijo. Até a próxima. Tchau, man.